A Gebran Corretora de Seguros comemorou 80 anos em alto estilo. Para tanto, a empresa promoveu dia 1º de dezembro uma grande festa em Jundiaí, São Paulo. Com a presença de executivos das principais seguradoras do país, o evento marcou também a entrega do troféu Marco Antônio Rossi, uma bonita homenagem póstuma ao ex-presidente da CNSEG e do Grupo Bradesco Seguros, criada pela Gebran para reconhecer e valorizar as personalidades que fazem do mercado brasileiro de seguros um sucesso. O prêmio foi entregue pelas mãos da viúva do saudoso executivo, Maria Isabel Moreschi Rossi. Eu estou muito emocionado de ver o mercado de seguros brasileiro aqui representado, que mostram o prestígio e o apreço que eles têm para conosco. Então, realmente, é uma data para se comemorar. Eu estou muito feliz e espero que nos 90 estejamos todos juntos outra vez. E o motivo maior de orgulho é que minha mãe está presenciando isso, está vendo o sucesso da semente que ela plantou. E mais feliz ainda, porque ela está vendo que a terceira geração está sumindo e isso é uma raridade. A história da Gebran foi construída com muito trabalho e dedicação. O negócio foi iniciado em 1936 por Salim Gebran e, com a sua morte precoce, a matriarca Senhora Sebastiana tocou com muita garra os negócios da família. Anos se passaram, os filhos assumiram a corretora e, hoje, a Gebran é um case de sucesso no interior de São Paulo. O fato de promover uma festa tão prestigiada nada mais é do que o resultado desse trabalho duro ao longo dos anos. As principais lideranças do setor, além de estarem presentes, fizeram questão de deixar uma mensagem de cumprimentos por essa longínqua história de sucesso. Estão todos parabéns, realmente é um marco para o mercado segurador, ver uma corretora que chega nesse patamar de crescimento, com dinamismo e com vontade de crescer. Se orgulhem, se orgulhem mesmo de serem partícipes dessa história bonita de se ver. São poucas as corretoras que conseguem aglutinar o mercado segurador e fazer uma diferença tão grande como vocês fizeram na sua história. Participar de um pouco dessa história toda, para nós, da Porto Seguro, é uma honra muito grande. Queria deixar um abraço muito grande para os meus amigos Salim, Chico, Maurici, Fernandão, Fernandinho, Vitor e todos os outros colaboradores da Gebran pelos 80 anos. Poder participar desse crescimento e ver o reconhecimento de todo o mercado aos 80 anos da Gebran, ao seu profissionalismo, à sua tradição, à sua história. Parabéns, Gebran, que venham os próximos 80 anos. A vocês só posso desejar prosperidade e sucesso com os mesmos valores e com a mesma prosperidade que vocês sempre tiveram. O Ferrara comentava comigo que foi uma homenagem singela, bastante leve, mas com uma profundidade extraordinária. Então, o mercado todo ganha com isso e a Tóquio Marini está extremamente feliz de ter a honra de ser convidado e participar desse evento. É verdade. E olha, Silvio, depois você fala com a sua mãe que eu quero saber qual o segredo dela. Eu quero chegar nos 96 anos e estar lendo, sem óculos, a essa distância e subir aquela escadinha na velocidade que ela subiu. Pouquíssimas corretoras chegam a essa marca com uma tamanha credibilidade, crescimento sustentável, respeito aos segurados, respeito às instituições e orgulho para nós fazer parte desta festa. É um privilégio ver uma empresa com 80 anos, crescendo no mercado, representando o nosso mercado de seguros de uma forma íntegra, de uma forma competente e elevando o nome do nosso mercado e da região de Jundiaí e do interior de São Paulo. E agradeço por tudo que vocês fizeram por nós e por tudo que vocês fizeram pelo mercado de seguros. Parabéns pelos 80 anos. 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 Obrigado.